Tira a atenção, foi dada a partida para o sexto par do programa, grande prêmio de ano em estúdio TNT, grupo 1, segunda prova da Tríplice Coroa. Vai tomando a ponta juntinho a cerca interna, Gazelle Guel, tirou 1 e 2 corpos de vantagem, assim vai contornando a curva do hospital, vão dar início a reta oposta, Gazelle Guel mantém 2 e 3 corpos de vantagem. Justo Edo e Aren, correm em segundo, avançando lá por fora a competidora After Road, vai tentando e vai tomando a segunda colocação. As Zenas passam da primeira para a segunda metade da reta oposta, Gazelle Guel mantém 2 e 3 corpos de vantagem, correndo em segundo por dentro a After Road, na terceira colocação, mais por dentro Justo Edo e Aren, com Sutil, avançando lá por fora, tomando a quarta e vai tentando e vai tomando a terceira colocação. Assim vão terminando a reta oposta, vão dar início a grande curva, Gazelle Guel mantém 2 e 3 corpos de vantagem para After Road, correndo em segundo, Sutil passou para terceiro, visibilidade precária, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, Gazelle Guel mantém um corpo sem luz de vantagem para After Road, correndo em segundo, Sutil corre em terceiro, Justo Edo e Aren, corre em quarto, na quinta colocação, lá por fora, vai aparecendo totalmente sem visibilidade. E as competidoras vão se aproximando da reta final do grande prêmio de Ana e Gazelle Guel mantém da pequena vantagem, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, a Gazelle Guel virou na frente mantém a cabeça e pescoço de vantagem, cá por fora, Sutil, vai ganhando terreno, vai lutar pela terceira colocação, vão cruzando a seta dos 300 metros de final, mais After Road, e lá por dentro, colado a Serpentina, Justo Edo e Uar, na luta pela segunda, e Antonella Baby, inicia a boa atropelada, a candidata a triples coroa, vai tentar a segunda colocação, e Sutil tomou a ponta, livrou um, dois, três, corpos de vantagem, Gazelle Guel, Antonella Baby, lutam pela segunda colocação, cá por fora, ganhando terreno, Abidjan, Abidjan tomou a segunda, tenta a primeira, sem sucesso, cruzou a faixa final, primeiro Sutil, segundo posto pertencendo a Abidjan, pare com uma visibilidade precaríssima para a sua emissão.